O projeto forró católico Brasil A necessidade deste povo lutador Deus viu, Deus viu Lágrimas, lamentos, muito choro e tanta dor Deus viu, Deus viu Deus viu toda lágrima que regou o chão Pelo peso do sofrimento Resolveu intervir, agir em meio a nós Sobedecemos sua voz Do norte e nordeste Do centro-oeste Sul e sudeste Valentes guerreiros Deus chamou Por sermos muitos Deus agiu e nos uniu E assim surgiu o projeto forró católico Brasil Por sermos muitos Deus agiu e nos uniu E assim surgiu o projeto forró católico Brasil Eita meus irmãos, que prazer, que alegria Evangelizar com esse ritmo maravilhoso E assim surgiu esse projeto lindo Músicos unidos de todo o Brasil Levando alegria aos corações A necessidade deste povo lutador Deus viu, Deus viu Lágrimas, lamentos, muito choro e tanta dor Deus viu, Deus viu Deus viu toda lágrima e regou o chão Pelo peso do sofrimento Resolveu intervir, agir em meio a nós Sobedecemos sua voz Do norte e nordeste Do centro-oeste Sul e sudeste Valentes guerreiros Deus chamou Por sermos muitos Deus agiu e nos uniu E assim surgiu o projeto forró católico Brasil Por sermos muitos Deus agiu e nos uniu E assim surgiu o projeto forró católico Brasil Forró católico Brasil Forró católico Brasil Forró católico Brasil Deus agiu e nos uniu 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 E assim surgiu o projeto forró católico Brasil E você é o nosso convidado especial Tá curtindo? Tá muito fera, né gente? Já passaram por aqui várias pessoas Ontem nós estivemos em Fortaleza Depois fomos pra Bahia Onde será que o forró católico hoje estará? Em que canto do Brasil? Vou dar uma dica, viu gente? É o menor estado do Brasil Mas um povo de coração muito grande e acolhedor Mas eu quero convidar você a tirar sua foto Aí dançando esse forró e curtindo a live E marcar Arroba Forró católico Brasil Hashtag Somos testemunhas da alegria Isso mesmo, marca aí E diz aqui nos comentários De que canto do Brasil Você está acompanhando esta live Tô parada em conversinha E já vou chamar a próxima atração Quem será do estado de? Aracaju Sergipe Tô falando de Braça Viva Arrequenta, é com você Aracaju, capital de Sergipe No Nordeste Brasileiro Uma terra de milagres Essa terra abençoada por Deus Tem de tudo um pouco Sol, as belezas naturais E as praias espalhadas por todo o litoral sergipano Aqui nasce o forró Braça Viva 15 anos de muita história Cantando o resgate das tradições Regionais e a religiosidade Do povo nordestino Fruto de um carisma do ressuscitado Uma vocação de paz Me chamo Daniel Sou consagrado da comunidade Shalom Faço parte do forró Braça Viva E me descobri dentro da cultura Dessa cultura que a gente Na verdade Nasce E uma expressão de Deus Que nasce junto com Essa forma Que nós temos de vida Braça Viva nasceu A partir de uma brincadeira A gente foi Convidado na época junina Em 2005 Fomos convidados Para fazer um forrozinho Lá no Shalom Vamos fazer um forrozinho lá no Shalom O coordenador chamou a gente Aí eu disse Tá, vamos embora Vamos adaptar algumas músicas E fazer o forró Nada com muita dificuldade Que até mesmo como eu já disse O forró é um pouco da nossa expressão Da nossa cara Mas até então não tínhamos nada de forró E aí Na outra semana Eu chego no Shalom E no Flanelógrafo Tem lá a programação da semana E tinha lá forró Braça Viva Eu disse Que legal Arrumaram uma banda Para tocar na semana E aí procurei o coordenador Diz Rapaz, que massa Vocês conseguiram ter uma banda Braça Viva Quem é? Eu disse São vocês Eu achei Como assim? A gente? Eu disse É, são vocês E ali surgiu o nome E na verdade surgiu Com esse nome Um desígnio de Deus É tempo de seca Lá no sertão O corpo declina Se desfaz Pranto em chão É tempo de seca Vejo em teu coração Tua alma não ilumina E levando assim O amor de Deus Através do forró Através da música Aonde nós que estamos aqui Tocando Estamos aqui Levando a palavra de Deus Através de uma nota Através da oração Para aquele irmão que está lá Aquela irmã Que está precisando Se divertir E com essa música Que a gente tem É uma música Que é uma música Inspirada pelo Senhor Através da vocação Então a gente vai Levando esse amor de Deus Esses irmãos que estão aí Dançando um forró E se alegrando com a gente Perceber que tocando Com o Braça Viva Tem um sentido Eu tocando em Bandas circulares Eu tocava 100 mil pessoas 50 mil pessoas Mas depois do show Eu não via sentido Naquilo E basta tocando Com o Braça Apenas com 10 pessoas Eu vejo o motivo De sair de casa Gente que funda Alguma coisa Muitas vezes não sabe Aonde vai chegar Mas essa centelha Que Deus coloca E a condução Do Espírito de Deus Ela é muito Ela é muito concreta E ela vai guiando Os nossos passos Em cada oportunidade Que a gente teve A gente foi Tanto amadurecendo Essa experiência Como descobrindo Que isso era mais Mais peculiar Do que o que a gente Realmente Vamos dizer Percebia A experiência Foi mais ou menos essa Mais como o sol Da manhã Que faz romper A escuridão Brilha Cristo Ao sertanejo A iluminar Seu coração Brilha Cristo Brilha Cristo Ao sertanejo A iluminar Seu coração Terra boa Verdes pastos Um pouquinho De chuva Transforma Ao canhaço Em quanto a luz A salvação É o sol Do meu ser Cernão Enquanto a luz A salvação É o sol Do meu ser Cernão Enquanto a luz, a salvação É o sol do meu sertão Enquanto a luz, a salvação É o sol Deus abençoe a cada um de vocês Que brilhe forte a luz de Cristo em cada um de nós Que o Senhor seja o sol das nossas vidas É o sol do meu sertão Deus abençoe Shalom O sol do meu sertão É tempo de ser Lá no céu O corpo de quem se desfaz tanto em chão É tempo de ser Vejo em teu coração Tua alma não ilumina No frio a escuridão Chegando aos poços não encontram água Voltam Voltam vasilhas vazios e embaraçados Aflitos Perplexos Por causa do sonho Por causa do sonho que está resseguindo Sem esperança Sem esperança Oh 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 Muito obrigado desde já por acolher Forró Brasaviva nessa grande família Que é o Forró Católico Brasil A todos os irmãos que fazem parte De norte a sul, leste a oeste Nós temos expressões de forró E a grande maravilha de Deus Foi ter nos unido neste grupo Neste movimento que muito Ajuda a nós do Brasaviva A crescermos no amor a Deus Na fé, na experiência mesmo Musical, porque temos Toda essa diversidade E nós que somos daqui de Aracaju Da comunidade católica Xalom Queremos levar aí para a sua casa nessa noite Aquilo que a gente sabe fazer de melhor Que é tocar forró Que é tocar forró raiz tradicional Aqui da nossa região Para que você possa conhecer um pouquinho Daquilo que nós somos e da nossa história Então desde já, muito obrigado Forró Católico Brasil Por esse espaço, Deus abençoe E se mora Brasaviva Essa é só para quem gosta de chão Pará Brasaviva Papa, 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 Papa Música Pai, o que mais posso querer, se me basta teu olhar É o que me faz crescer, é o que me faz amar Pai, o que mais vou te pedir, se já me deste tudo Se me fazes tão feliz, já não sou mais deste mundo Se tudo que tenho eu te dou Eu quero me esvaziar Pois a nenhum lugar eu vou Sem tua mão a me guiar Meu olhar me basta, Senhor É tudo que preciso pra viver Aonde teu amor te levar eu vou Esta é a razão do meu viver Olha o shot e brasa viva com vocês Pra animar sua vida Se tudo que tenho eu te dou Eu quero me esvaziar Pois a nenhum lugar eu vou Sem tua mão a me guiar Meu olhar me basta, Senhor É tudo que preciso pra viver Aonde teu amor me levar eu vou Esta é a razão do meu viver Vamos lá, canta com a gente Bar, 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 bar A CIDADE NO BRASIL Salve todos os braseiros espalhados por o mundo Aqueles braseiros bem apaixonados Foi meu bem querer Que me deixou nesta saudade Chega até doer Quando sinto aquela vontade De poder estar bem perto De ter o teu carinho certo Tem que ser já por um segundo Mas só a Deus pertence E o nosso futuro Eu bem sei que o amor Pode tudo transportar Eu bem sei que nem mesmo a dor E nem a distância Poderá nos separar Meu bem querer Me deixou nesta saudade Chega até doer Quando sinto aquela vontade De poder estar bem perto De ter o teu carinho certo E que seja por um segundo Mas só a Deus pertence E o nosso futuro Eu bem sei que o amor Pode tudo suportar Eu bem sei que nem mesmo a dor E nem a distância Poderá nos separar Eu bem sei que o amor Pode tudo suportar Eu bem sei que nem mesmo a dor E nem a distância Poderá nos separar Eu bem sei que nem mesmo a dor Eu bem sei que o amor Pode tudo suportar Eu pensei que nem mesmo a dor E nem a distância poderá nos separar Eu pensei que o amor pode tudo suportar Eu pensei que nem mesmo a dor E nem a distância poderá nos separar Eu pensei que nem mesmo a dor O que tem dentro de você faz Bate coração que habita em seu ser Tá querendo te dizer Faz de tudo pra chamar sua atenção O que tem dentro de você faz Bate coração que habita em seu ser Tá querendo te dizer Faz de tudo pra chamar sua atenção Teus planos, ideias Vida nova que ele quer te dar Sonhas, esferas, felicidade Vem experimentar Tudo pode ser diferente Basta acreditar Tudo pode ser diferente Basta acreditar 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 Certo acreditar Vida nova ele quer te dar Sonhas, esperas, felicidade Vem experimentar Tudo pode ser diferente Basta acreditar, tudo pode ser diferente Tudo pode ser diferente Basta acreditar, basta acreditar Basta acreditar, basta acreditar Não desista de viver, não desista de viver Pois o amor não desiste de você Não desista de viver, não desista de viver Pois o amor não desiste de você Não desista de viver, não desista de viver Pois o amor não desiste de você Não desista de viver, não desista de viver Pois o amor não desiste de você Se inscreva no canal É o acordeon 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 O acordeon é o instrumento que tocado com o entente faz dançar até uma reta assim eu tento pra você Acordeon, venha dançar com a gente Acordeon, fica parado é que não dá Acordeon Acordeon, venha dançar com a gente Acordeon, fica parado é que não dá Acordeon Acordeon, venha dançar com a gente Acordeon Acordeon, venha dançar com a gente Acordeon, fica parado é que não dá Acordeon O braza veio animado com o sozinho arrojado e ninguém mais se comparado e só conseguia dizer É o acordeon, acordeon de seu Luiz É o acordeon É o acordeon, é o acordeon É o acordeon É o acordeon É o acordeon A poeira vai subir O forró vai começar Pra aqueles que reconhecem que em Jesus há salvação Vão entrar no meio da roda Vão mostrar a gratidão A gratidão Vão mostrar a gratidão A gratidão Vão mostrar a gratidão A gratidão Vão mostrar a gratidão A poeira vai subir O forró vai começar Brasa viva já tá aqui Pra fazer você louvar E é louvar de dois em dois Pegue logo o seu par Jesus é nossa alegria Vamos juntos exultar E exultar Vamos juntos exultar E exultar Vamos juntos exultar Vamos juntos exultar Vamos juntos exultar Vamos juntos exultar Vão entrar no meio da roda Vão entrar no meio da roda E mostrar a gratidão A gratidão Vão 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 mostrar a gratidão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sou feliz no meu sorriso, convicção Salve a gente, salve o povo Do Segipe a tradição Sou feliz, serigipano com a dor Do Brasil, menor porção Sou feliz no meu sorriso, convicção Salve a gente, salve o povo Do Segipe a tradição Na terra do povo serigipano Quando pega fogo, quando toca seu forró Pisa o chão, passo aprumado Bem marcado o seu chachado Sobe aos céus esta emoção Cores tem que nem se fala Diverso é diversão Só quem vive com esse povo Vai entender esta emoção Sou feliz, serigipano com a dor Do Brasil, menor porção Sou feliz no meu sorriso, convicção Salve a gente, salve o povo Do Segipe a tradição Sou feliz, serigipano com a dor Do Brasil, menor porção Sou feliz no meu sorriso, convicção Salve a gente, salve o povo Do Segipe a tradição Do Segipe a tradição Do Segipe a tradição Iê, 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 Iê já chegou Santo Antônio já passou pois São Pedro's quem avisou iê, iê, iê... Iexua iê, iê, iê... Iexua Uou! Quero ver você dançar Quero te ver arremexer Não dá pra ficar parado O chão começa a tremer Imagine o que acontece Se esta moda pegar Não vai ter noite Nem ter dia para o forró Começar Iê 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 Tchau, tchau. 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 Lá no sertão se pôs o sol, no interior do meu país, já não senti tanto a escuridão, pois bem cedo eu o vi surgir. Mas se falei da minha história, da experiência que eu vivi, do interior do meu país, solto o meu sertão, hoje estou aqui. Tchau. 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 Tchauzinho. Tchau. 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 Pra você que está guardando O forró já tá chegando São João só escantando E a Brasavila animando Pra você que está guardando O forró já tá chegando São João só escantando E a Brasavila animando Viva a Brasavila de São João Com muito amor e devoção Viva os prazeres de São João De muita milha, viva e tradição Viva os prazeres de São João Com muito amor e devoção Viva os prazeres de São João Viva a família, viva a tradição Se tem quadrilha no São João Lembra o povo a tradição Do que se colhe ao que plantou Vem de seus lábios a nosso Senhor Se tem quadrilha no São João Lembra o povo a tradição Do que se colhe ao que se colhe ao que plantou Família, viva a tradição Quando a César anuncia que nasceria o precursor A Brasavila, viva a Brasavila, viva a Brasavila, viva a tradição Viva os prazeres de São João Muita intenção Viva os prazeres de São João Viva a família, viva a tradição Viva os prazeres de São João Com muito amor e devoção Viva os prazeres de São João Viva every plays Muita intenção Muita intenção Simbora, minha quadrilha! Essa vai para todos os meus prazeres espalhados pelo mundo! Essa vai para todos os meus prazeres espalhados pelo mundo! Essa vai para todos os meus prazeres espalhados pelo mundo! Essa vai para todos os meus prazeres espalhados pelo mundo! Essa vai para todos os meus prazeres espalhados pelo mundo! Essa vai para todos os meus prazeres espalhados! Ah... 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 Jesus nasceu em Belém, já sendo perseguido Mas São José nunca vacilou Por uma ordem de Deus, pujo para o Egito E assim ao menino Jesus salvou Jesus nasceu carpinteiro, humilde e trabalhador E os céus nasci na goga, ensinava o amor E o povo se admirava com tanta sabedoria Do jovem filho de Deus, de José e Maria A festa do casamento transformou a água em vinho Fazendo assim a festa continuou Curou com o secalejado, leproso e até ceguinho Eles ficaram na alegria só Trouxe até morto de volta, fez com que não dava sobrar Matou a fome de uma multidão E mesmo assim houve quem não acreditasse Que ele era o rei trazendo a salvação E num ato de traição O entregaram como um ladrão Por anunciar o reino do céu Mas eu não vou chorar Pois eu sei que o meu rei O meu rei é aqui Ressuscitado está E vive no meio de nós E posso até ouvir sua voz É ele que cuida de mim É ele que me faz feliz É ele que me faz feliz E vive no meio de nós E posso até ouvir sua voz É ele que cuida de mim É ele que me faz feliz E num ato de traição O entregaram como um ladrão Por anunciar o reino do céu Mas eu não vou chorar Pois eu sei que o meu rei O meu rei Ressuscitado está E vive no meio de nós E posso até ouvir sua voz É ele que cuida de mim É ele que me faz feliz E vive no meio de nós E posso até ouvir sua voz É ele que cuida de mim É ele que me faz feliz Oh, 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 oh Oh, ah, oh, oh Oh, oh, oh Mas como o som Da manhã E faz romper a escuridão Brilha como estou ao circo de Deus A iluminar seu coração Brilha como estou ao circo de Deus 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 Deus abençoe a cada um de vocês Shalom Brilha como estou ao circo de Deus 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 Brilha como tôi